E começa hoje a Semana Nacional do Trânsito. O Joinville está promovendo ações nos próximos dias. Isabela Corrêa vai contar para a gente quais são elas. Bem-vinda de volta, Isabela. Obrigada, Lucas. Essas ações começam então hoje, daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, voltados a vários públicos do nosso município. Para entender um pouquinho melhor de como que isso funciona, eu estou aqui acompanhada pela Melissa Sampaio, que é justamente da Prefeitura e responsável por essa pasta, né, Melissa? Um bom dia para você. E o que nós podemos esperar da campanha nesse ano na nossa Joinville? Oi, bom dia. Bom dia a todos. Vocês podem esperar uma palestra lindíssima com o apoio de pessoas que tiveram suas vidas transformadas depois de um acidente de trânsito. Nós geramos emoção nas pessoas e mostramos para elas que ninguém sai de casa pensando. Hoje eu vou sofrer um acidente de trânsito e vou ficar numa cadeira de rodas. Hoje eu vou sofrer um acidente de trânsito e vou perder um membro inferior. E que por escolhas erradas de outras pessoas, isso pode acontecer. Então nós estamos aqui para conscientizar as pessoas de que elas tenham comportamentos diferentes para não machucar e não matar as pessoas no trânsito. E para fazer diversas ações aqui no município, vocês contam com apoios de profissionais, tem todos os estudos psicológicos nessa área e até mesmo de uns colegas de quatro patos, não é mesmo? Cachorrinhos, é isso? Isso, exatamente. Nós temos o Oros e temos o Scott. Quero apresentar para vocês. Vem, Scott. O Scott está aqui, gente. Acordou cedinho para participar da nossa entrevista. Ele é utilizado no ensino com as crianças, né, Melissa? Nas escolas. Como que isso funciona? Olha que amor, como ele é calminho. Isso, exatamente. O Scott é utilizado no projeto Trânsito e Cidadania, voltado para crianças dos quartos e quintos anos. E ele gera emoção nas crianças. Qual é o objetivo? Ele gera emoção, nós falamos sobre trânsito. Ele gera emoção e nós falamos sobre trânsito. Para que as crianças carreguem, então, todo esse ensinamento para a vida adulta. Vale lembrar, ó, que o Scott anda de carro com segurança. Ele está com o cinto de segurança aqui, ó. Olha como é importante, né? Porque pelo Código de Trânsito não pode ter animal solto, nada solto no carro, porque pode colocar em risco principalmente quem está dirigindo, né? Isso, exatamente. E aí coloca a minha atenção, né? Eu perco a minha atenção e também a do outro. Então, ele precisa estar no cinto de segurança, tanto como as crianças também, né? Melissa, para a gente finalizar a nossa participação, a gente está aqui com ele. Ele está bem disperso porque está vendo muita movimentação. A gente está aqui no bairro Atiradores e o movimento é intenso de quem vai para o centro da cidade e quem está em direção à BR-101. A ação começa hoje, segue até que dia e qual que é o foco de vocês, então? A expectativa de conscientização nesse ano aqui na nossa Joinville, já que a gente tem acompanhado muitos acidentes de trânsito e principalmente muitos atropelamentos em Joinville, né? A gente vê isso acontecendo em Blumenau, em Florianópolis e é necessária uma ação mais efetiva com essas pessoas. Sim, então a nossa Semana Nacional de Trânsito vai acontecer do dia 18 ao dia 26 de setembro. Todos os dias nós realizaremos as palestras voltadas para adultos, dessa vez, conscientizando as pessoas de que nós temos responsabilidade compartilhada no trânsito e que o trânsito é feito de pessoas, por pessoas e para pessoas, né? Então, é exatamente isso que nós vamos trabalhar, a mudança comportamental dessas pessoas, para que as pessoas reflitam se elas se comportariam dessa forma se tivesse apenas pessoas que elas amam no trânsito. Isso é importante. Melissa, obrigada pela tua entrevista e fica a orientação, né? O convite para as pessoas participarem, muitas ações serão voltadas também às crianças, nas escolas. Então é isso, gente, ações que começam a partir de hoje e seguem até a próxima semana. Eu volto com vocês no estúdio.